Música São muitos os projetos e pesquisas desenvolvidos na universidade. Dois deles em especial chamaram a atenção da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Uma equipe com quatro profissionais da CAPES TV veio a Curitiba para gravar dois projetos desenvolvidos na UFPR. Um deles faz parte do programa Novas Parcerias, e o outro do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação, o PARFOR, ambos da CAPES. A UFPR TV acompanhou a gravação sobre o curso de segunda licenciatura em letras alemão, do PARFOR. O objetivo do projeto é ampliar a oferta de línguas estrangeiras para estudantes da rede pública de ensino. Há uma grande quantia de professores de inglês, cerca de 80 mil na educação pública. O total de professores de alemão que nós identificamos foi em torno de 140 em todos os níveis. Portanto, havia uma quase inexistência da oferta em alemão. E nós, então, desenvolvemos a estratégia, a concepção, de que deveríamos formar professores multilingües, professores que fossem multidisciplinares, capazes de dar aula tanto de inglês quanto de alemão. Paulo foi o primeiro coordenador do projeto. O curso de licenciatura tem duração de três anos, com aulas ministradas aos sábados e no período de férias, possibilitando que os professores conciliem o curso de alemão com o período de trabalho. A vinda da TV CAPES para Curitiba tem por finalidade mostrar projetos, como o PARFOR, que tem um retorno direto na sociedade. A gente passar nas universidades, conversar com os pesquisadores, com os alunos, bolsistas da CAPES, é uma forma da gente ter um feedback e saber como estão os programas e como isso está retornando para a sociedade em si e também para a CAPES. Os projetos acompanhados pela TV CAPES foram indicados pela Diretoria de Educação Básica da CAPES e por um relatório enviado por uma agência alemã com informações positivas sobre a pesquisa de abordagens inovadoras para a futura gestão de sedimentos e da água do Brasil. O projeto faz parte do NOPA e é realizado em conjunto com pesquisadores alemães, utilizando alta tecnologia para o monitoramento da água. Em janeiro de 2019, uma turma de alunos do curso de segunda licenciatura foi para a Alemanha para fazer um curso de alemão, com a oportunidade de vivenciar a língua e a cultura do país. O governo alemão cedeu moradia para o grupo durante as três semanas de curso. A experiência auxilia a formação desses professores e já existe uma demanda pelo ensino dessa língua. O que faltava eram profissionais qualificados. Como o Parfor trabalha com professores que já estão inseridos dentro da rede pública, já estão lotados em escolas, é muito mais fácil para os governantes ofertarem isso dentro das suas realidades, dentro das suas escolas, porque eles não vão precisar contratar novos professores de alemão. Marcilene é professora da rede pública e teve a oportunidade de viajar para a Alemanha pelo Parfor. Essa experiência da imersão, em primeiro lugar, muito enriquecedora, com certeza é o modo mais eficiente de se aprender o idioma, então a gente pôde levar o que a gente aprendeu aqui no Brasil e aplicar em situações reais. Nesse processo de formação continuada do profissional de educação, as universidades têm papel importante na formação do educador brasileiro. A presença de cursos de licenciatura, de professores preparados para formar professores na nossa universidade, eu acho que qualifica muito a nossa reflexão acerca do ato educacional. E nos coloca também em direta ligação com o restante do sistema educacional.